O meu nome é Pedro Coimbra, eu faço reabilitação de alta competição, sou tanque também de fisioterapia mas o que nós fazemos mais é reabilitação muscular e hoje vou falar sobre saúde muscular. É um tema que não é muito falado porque é mais usado para os esportistas e vou dizer uma coisa entre o que é ser esportista e o que é fazer esporte. Mais vezes no meu consultório chegam lá as pessoas, eu também trago pessoas normais como nós temos porque estamos hoje com os atletas e as pessoas normais. E normalmente eu pergunto à pessoa se ele faz caminhadas, exercícios, ah sim sim eu sou esportista. Eu pergunto, mas como assim, é esportista mas qual é o ponto de jogo? Não, não, eu jogo ténis com os amigos, eu falo, eu jogo futebol, então para lá. Então não é um esportista. Qual é a sua profissão? Ah, eu sou informático, então você é informático e faz esporto. Um esportista é uma pessoa que é paga para aquilo. Ele levanta-se de manhã, vai a jogar futebol, é o Rafael Nadal, gosta do Federer, é o Ronaldo e são esportistas. Depois há as pessoas que fazem esportes. E qual é a diferença? A diferença é que eles só se focam naquilo. Então há um tratamento especial para eles e há um tratamento diferente para outras pessoas. O tratamento é sempre o mesmo tratamento. É um tratamento especial para toda a gente. Só que um é mais intenso, outro é menos intenso. Então o que é que nós vamos abordar hoje? Vamos abordar três temas. A respiração, o detox orgânico e a reivindicação. Ora bem, vamos começar então pela respiração. Respirar é o primeiro ato e o último da nossa vida. Não sei se vocês já tinham alguma vez percebido isso. É o primeiro ato e o último. Portanto não há nada mais importante que a respiração. E a nossa vida depende disso. Nós não podemos viver sem respirar e por acaso é lamentável que milhões e milhões de pessoas vão acabar a sua vida sem nunca perceberem o que é que é respirar. E a verdade dizem nunca ter impunidade na arte correta. Quem diz isso também foi o José F. Pilatos, o criador do Pilatos. E portanto é que o Pilatos é muito focado também na respiração. É assim como o ioga. Ora bem, então se respirar é um ato involuntário, como é que as pessoas não saem a respirar? Ou seja, devem ter ouvido falar aquelas pessoas que respirar é um ato saudável e há muita gente já dizem, mas eu não sei respirar. E respirar é o quê? É uma inspiração pelo nariz e uma inspiração pela boca, não é? E há pessoas até que se esquecem de respirar. Então é assim, alguém sabe qual é a base da respiração? Alguém sabe? Alguém aqui pode dizer como é que é a base da respiração? Inspirar, respirar e respirar. Exatamente. A base da respiração são, para a nossa sobrevivência, é de 12 a 20 vezes. Portanto, por um minuto. Por um minuto. Portanto, se for inferior a 12 ou superior a 25, vocês têm de procurar algum médico especialista, porque podem estar a sofrer ou de um problema de ansiedade, que isso tem a ver com uma situação física ou mental. Podem ter asma ou insuficiência respiratória. Ou então, uma doença, uma pneumonia, espero que não. Mas, portanto, vocês, se quiserem um dia medir a vossa respiração, porque é um ato muito importante, vejam se vocês respiram entre 10, ou aliás, entre 12 a 20. Está bem? Entre 12 a 20. Um exercício. Respiramos mais, mantemos mais calminhos, respiramos os cerca de 12. Depois, nós temos uma coisa que chama-se a estabilização do core. Alguém já ouvi falar da estabilização do core? Já ouvi falar da estabilização do core? O core é o quê? O core é o prato principal dos músculos da respiração com o diafragma. Portanto, esta é a zona do núcleo da respiração. Portanto, sempre que vocês respirarem, tenham consciência que estão a respirar. Pode ser a comer, pode ser a fazer um trabalho, o vosso emprego, as vossas atividades. Mas lembrem-se de uma coisa. Quando vocês respirem, tenham consciência que estão a respirar. Alguém já fez yoga? Aqui. Já fizeram yoga? David é especialista em yoga, que eu sei. Agora é assim. Vocês já fizeram pilates. Alguém já fez pilates também? Fizeram pilates. E alguém já fez meditação? Já? Meditação. Então é assim. Podemos só agora. Durante um minuto, vamos todos fechar os olhos. Todos fechar os olhos. Então pá, vamos fechar os olhos. Toda a gente. Vamos fechar os olhos. Toda a gente. Vamos fechar os olhos. E agora é assim. Fecham os olhos e façam. Respiração consciente. Durante um minuto. Respirem conscientemente. Só isso. Se quiserem. Se quiserem uma ajuda. Imaginem que estão debaixo de água. Estão a morbelhar com as baleias. Estão lá no fundo. Não interessa mais nada. É só respirar. Só respirar. Se não respirarem, morrem. Agora estão debaixo de água. Respirem conscientemente e vejam a sensação que é. É aquilo que vos mantém vivos. Respirem conscientemente e vejam a sensação que é. Obrigado. Qual foi a sensação? Qual foi a sensação? Podem-me dizer. Seriedade. Calma. Seriedade. Calma. Viram a energia que se criou aqui? Toda a gente estava aqui com o centro muito a respirar. Uma energia que se criou aqui. É isso. Há uma comunicação entre os órgãos e a respiração. E entre as outras pessoas. Os órgãos têm uma memória. Têm uma consciência. Simples. Têm uma consciência. Então vocês repararam. Quando estão a respirar conscientemente. Há realmente alguma coisa que está a acontecer. Ou seja. Isto é muito interessante. O ato de não fazer nada. É fazer tudo. Estão a perceber? É uma coisa que parece que é paradoxal. Mas não é. Nós não estamos a fazer nada. Mas estamos a fazer tudo. Isto é uma coisa muito interessante. Pensem nisso quando forem para casa. E meditem que a meditação é muito bom. Porque vocês vão começar a perceber a importância da respiração. Em tudo na vossa vida. É em tudo na vossa vida. Agora vamos passar para o detox orgânico. Hoje fala-se muito em detox. Assumes de alimentação. Exercício. Mas há o detox orgânico. O que é que é o detox orgânico? É o detox dos órgãos. Orgânico. Órgãos. Portanto. Os órgãos. Portanto. São importantes para a nossa saúde muscular. E como é que nós começamos? Eu recentemente estive no Sri Lanka. Fazer voluntariado. Fui lá tratar as crianças nas escolas. Os idosos, etc. Porque eles não têm muitos cursos. E havia uma coisa muito importante que eu os via a fazer. Eles todas as manhãs andavam com uns pauzinhos. Assim. Em forma. Assim de... E andavam a raspar a língua. Todas as manhãs raspavam a língua. Aquilo fazia muita confusão. Mas o que eles estão a fazer? Eles estão ali a fazer isto. Mas aquilo era um hábito. E era um hábito também. Mas é o quê? Eles estavam a retirar as toxinas da noite. A nossa língua acumula todas as toxinas da reabilitação do nosso organismo. Portanto. Se vocês forem ao YouTube e forem lá fazer vídeos. Ver vídeos em inglês ou em português. De forma que se fizerem raspar a língua. Então há pessoas e dentistas também a demonstrar. O processo de raspagem que de manhã sai uma coisa amarela. Parece ranho. A sério. Fazem isso 20 vezes de um lado. 20 vezes do outro. E depois lá mais em baixo. E sai uma coisa super espessa. E são as toxinas venenosas que o nosso corpo liberta. Nosso corpo foi tão inteligente. Que nos deu um acesso fácil a tirar as toxinas. Ou seja. O que é que acontece quando vocês não fazem a raspagem da língua de manhã? As toxinas voltam a entrar normalmente para o nosso sistema digestivo. E vão fazer destruição orgânica. Os órgãos. Vão ter mal-alito. Vão ter até úlceras. Vão destruir a parte intestinal. Colão sobretudo. E entretanto fui ver realmente os raços deles. Na Índia também. Eles não têm esses problemas orgânicos como nós temos. Eu pensava que era do caril, do picante. Que eles comem. Mas não. Tem a ver também com o raspagem da língua. E outras coisas nós vamos falar muito interessantes. A verdade é com o ditóxido. Portanto a primeira coisa para se então chegar no corpo é raspar a língua. Não bebem nada. Não bebem água. Não comem nada até a rasparem a língua. 20 vezes de um lado. 20 vezes do outro. 20 vezes no centro. Está bem? E vocês também vão ver os efeitos. Mas há alguns. Há alguns. Há raspadores de língua. Se vende. Não se vende quase em farmácia nenhuma. É o muito raro em Portugal. Mas pode-se mandar vir da neta. Raspadores de língua. Está bem? Porque a escova não é que é o mesmo? Não. A escova não é. Também tem. A escova tem a par de trás. Aliás. A escova tem a par de trás. A escova tem. Tem a par de trás. Mas nem todas as escovas. Nem todas têm. Uma colher de plástico. Mas uma colher de plástico. São aquelas colheres de plástico descartáveis. Para quem não consegue arranjar uma colher de plástico. Assim não com o par de lateral. Não com o par de frontal. Com o par de lateral. Consegue também fazer uma limpeza eficaz. Se vocês conseguirem mandar vir uma raspadora ou um raspador. Eles chamam raspadora. A raspadora de língua da internet. De bambu. Sobredo de madeira. Peçam. Seria uma tempra? Está. Tem uma tempra. Eles têm uma tempra. Nem de então. Aquilo é o prato do dia. Depois outra coisa. Portanto. Depois. O que é que se é fazer para fazer o detox dos órgãos? Logo amanhã. Os chineses acreditam que beber água fria faz mal. Está bem? Ou que seja tudo o que seja frio. Por isso é que eles bebem tudo quente. Chás quentes. Tudo quente. E realmente é verdade. É realmente é verdade. Nós devemos beber tudo a uma tempra do ambiente ou morda. Ou quente ou morda. Então. Depois de rasparmos a língua. Fazer esse detox orgânico. Principal. Para que aquilo não volve a entrar. O que é que nós vamos fazer? Beber bebidas quentes. Chás. O chá é uma planta. E dessa planta pediram-se os chás todos. Eu também não sabia visitar os jardins do chá do Senhor. Porque aquilo é brutal. Eu pensava que o chá verde, o chá preto, o chá ou louco, o chá amarelo, o chá vermelho. Eram várias plantas e não são. É tudo uma. Só conforme a fase da planta. Eles retiram a folha e a oxidação. Através da oxidação e da secagem o chá é produzido. Portanto. Beber uma pinda quente seguirá a respagem líquida. Beber o chá para fazer a limpeza total. E meter o quê? Os órgãos a trabalhar sobretudo. Fígado, pâncreas, rins. Que é um das pessoas que têm mais problemas. Portanto. Os órgãos. É como um motor de arranho. Pocado. Tutututututu é igual. Raspar a língua. Para não ingerir normalmente a toxina. Que vai para o nosso cólera. E depois beber uma pinda quente. Para não ter os órgãos a começarem a funcionar. E esperar 10 minutos. Não comer nada. Está bem? Não ingerir açúcar de manhã. Porque dá-vos um pico de glisséria muito bom. Parece que vocês ficam cheios de energia. Passados 15 minutos estão cheios de sono. Alguém já comece a comerem pão ou comerem um pequeno almoço e dormiram a noite toda. E de repente acabam de comer e ficam com sono. Já aconteceu alguém. Então é assim. Não façam a ingestão de hidratos carbónicos pobres. Hidratos carbónicos pobres fazem isso. Portanto. O que é que você vai fazer? O corpo tem que entrar num processo de cetose. Há quem faça o julho intermitente de 16 horas ou de 24 horas. É o melhor. Vocês já ouviram falar do ramadão. Os muçulmanos fazem. O ramadão não é uma coisa religiosa. Está bem? Está no Alcorão. Não é uma coisa religiosa. É para desintoxicar o corpo durante aquele mês. Eles durante o ano todo. As pessoas comem, 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 comem. E depois durante o mês há uma necessidade de desintoxicar. Daí o ramadão. Portanto. Eles comem à noite. E depois só voltam a comer à noite do dia seguinte. Eles praticamente fazem quase 24 horas. Então o corpo vai entrar em processo de cetose. E o que é que é o processo de cetose? Há uma toxina no nosso organismo. Que é a cetona. Ok? E a cetona é aquilo que os jogadores precisam fazer, precisam queimar para ter muita energia antes dos jogos. Portanto, isto na alta condição, isto acontece muito. Que é o germinitaminitante que já existe há anos. Está bem? Eles já fazem isto há anos. Para já para não envenecer as células. Para já para também terem picos de energia nos arranjos. E o que é que é a cetona? Olha lá. A cetona é uma toxina que está alojada no núcleo das nossas células. Nas fibras musculares. Nas fibras brilhas. Nos nossos órgãos, sobretudo. E o que é que serve? É uma toxina prejudicial. Mas quando nós não comemos durante 24 horas, o corpo vai entrar em cetose. Ele disse. Nós não temos fontes de energia nenhuma. Ah pá, temos que queimar alguma coisa. Ele vai buscar um lixo e vai queimar o lixo. E quando ele explode o lixo, nós entramos numa energia incrível. Chama-se mesmo euforia alucinante. Nós entramos numa energia que nós não conseguimos parar. Porquê? Ele está a tirar todo o lixo, está a reciclar o corpo e está a limpar a célula. Está a fazer uma auto-limpeza. E isso chama-se a dieta cetogénica. Está bem? É queimar a cetose. Portanto, depois também podemos usar... Ah, e se dá uns ticos de energia, ele tem. Também podemos usar a curcuma. Também para fazer uma limpeza. Está bem? Curcuma. Sabe o que é que é curcuma? É o que se mete o caril. É o açafrão da índia, o que dá o golezinho amarelo. Também é muito bom para fazer o detox orgânico dos olhos. E podemos ter onde? O chá. Manhã. Manhã temos a curcuma lá dentro. E... Há-nos uma energia incrível. Podem adicionar canela. Está bem? Também para manter os níveis de energia. Portanto, é muito importante nós fazermos o jejum de termitente uma vez por semana de 12, 16 ou 24 horas. 24 horas ou melhor. E acredito uma coisa. Por que é que é importante nós estarmos elegantes? Não tem a ver com a estética. Tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o sobrepeso das nossas articulações. Porque as nossas articulações foram feitas... Os nossos ossos são pequenos, largos ou médios para sustentar o nosso corpo. Quando nós estamos na barriga da mãe, aquilo já está tudo calculado. Cor dos olhos, cabelo, altura, tal, 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 tal. E os ossos também, a estrutura óssea é exatamente para suportar aquele peso que a pessoa vai ter. Se nós colocarmos sobrepeso sobre nós, vamos arrebentar os niscos, as nossas articulações. Então tem até como um prédio. Vocês têm uns pilares para fazer um prédio. Três andares. Se o dono, a propriedade... Ah, vamos lá, mas é o T6. O prédio vai cair. Os pilares não aguentam. O nosso corpo é igual. Outra coisa. O câncer alimenta-se de quê? Alguém sabe o que é que o câncer se alimenta? Açúcar. Tudo é transformado em açúcar, tudo que é em excesso. Portanto, estas minhas barriguinhas, etc, tudo é transformado em açúcar. Se nós tivermos um bocadinho com excesso de peso e se nos aparecer um câncer, o câncer, o câncer existe em toda a gente. Toda a gente tem câncer. Porque as células estão sempre a fazer uma rebelião lá dentro. Então é assim, se ele disputar através do stress, normalmente é um stress que vai disputar o câncer, se nós tivermos muita gordura, enquanto tivermos muita gordura, ele vai crescer. Então se nós tivermos um gancho, ele vamos entrar, queremos, se tivermos algum câncer, o stress, algo na nossa vida, o que é que vai acontecer? Nós vamos meter o nosso corpo em cetose. Ele vai queimar cetona, vai queimar o açúcar, o câncer vai morrer de fome. Está bom? E isto é como se trata o câncer, isto é aquilo que não passa na provisão. E é assim que se trata. Portanto, entramos em cetose, ele queima a gordura, ele começa a queimar a gordura, que é o açúcar acumulado e acabou. Ele, em seis meses, morre de fome. E vocês vão perceber até a energia que vos vais dar nesse processo. Agora, outra coisa, andar descalço. Qual é a importância de andar descalço? Alguém sabe dizer? Ligação à terra. Ligação à terra. Olha, esta senhora acertou. Aliás, nós temos aulas como eu, eu tenho que dizer-se que cuidar do que teve isso. Aqui. Andar sempre descalço, mesmo por causa disso. Exatamente. Então é assim, duas pessoas já falaram-se de ligação à terra. Andar descalço na rua. Na rua. Isto porquê? Primeiro, vai exercitar o nosso cérebro. E vou explicar-lhes porque é que isto também é um detox orgânico. Vai exercitar o cérebro. Ajuda-nos a dormir. Nós temos um sono brutal. Ficamos aí em forma, porque vai mexer os músculos do pé, as fibras, a faixa plantar, para não criar a faixa plantar. Vai trabalhar os gêmeos e vai-lhes trabalhar os quadríssimos. E vai-lhes equilibrar a coluna. Portanto, nós vamos fazer força. Força nos nossos pés, nos nossos músculos. E aquilo vai-lhes equilibrar. Isto é uma das formas também de equilibrar o nosso cérebro. Andar descalço. Depois, previna a osteoporose e várias doenças, como artritis. E há uma coisa muito importante. Vai aumentar os nossos níveis de serotonina. Que é o estado de felicidade. Está bem? Isto porquê? Porque reflexologia é uma ciência, que é andar descalço em pedrinhas pequeninas. Ou nós trabalharmos os pontos do pé. E onde é que está o nosso cérebro? Está aqui no dedo grande. De um lado, no hemisfério. E o outro, deste lado. E nós, ao andarmos descalço e tocarmos as nossas pedrinhas, vamos para a rádio, para a serra, andar descalço o dia inteiro e vai dar impulso no nosso cérebro. E esses impulsos vão estimular a memória. Enquanto vocês andarem descalços, nunca vão ter Alzheimer. Já está provado. Já está associado. As pessoas começaram a ter Alzheimer nos últimos 40 anos porque deixaram de andar descalços. Não há impulso no cérebro. Então, agora, vai-se. Está bem? Portanto, Alzheimer e estados de infelicidade que há a ver com usar com os sapatos. Porque a maior parte dos nossos sapatos são todos sintéticos. É tudo sintético. Não é aquele couro que vai em Marrocos. Não é com aquelas saboninhas de novo e aquilo é uma massagem. Agora, mas o que é que acontece? O meu andar descalço. Olha bem. É assim. A Terra é coberta por uma carga negativa. Que é conhecida como os eletrónicos. Está bem? E o nosso corpo produz carga positiva, que são os prótons. Quando nós temos muita carga positiva, há uma inflamação. Vocês já sabem que há os processos inflamatórios no nosso corpo. Então, quando há inflamações, o que é que vai acontecer? Vai acontecer doenças como aquelas que eu referi. Vai ser o canto. Vai ser Alzheimer. Vai ser o osteoporose. Vamos entrar em processo inflamatório. Então, quando os eletrónicos da Terra, por isso é que temos que andar descalços na Terra, começam a passar nas nossas mitocondrias, que são as células, são as power cells dentro das nossas células. As que fazem a reação, as que fazem a libertação do oxigênio. Quando entram nas mitocondrias, o que é que acontece? Há um processo desinflamatório. Em todo o nosso organismo. Então, chama-se uma coisa que é o próton flow. É a folga de prótons do nosso corpo. Nós andamos descalços, recarga negativa. Entra, que é a Terra, não é? Como os relâmpagos vão, é possível para a raiz, ou vão pôr um sítio específico da Terra. Portanto, os eletróns entram aqui no nosso organismo, vão às mitocondrias e entra um processo desinflamatório constante. E onde é que isto acontece? Onde é que isto não acontece? Onde é que não há de inflamação? África, índios na Amazónia, índia, países como Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. Não há índices. Alzheimer, não há nada destes índices que eu acabei de referir. Vocês vão à internet, vão pesquisar e vocês vão ver. Está tudo associado com os eletróns. Portanto, o andar descalço é muito, muito importante. Porque faz parte da nossa saúde. Não há só os detoxes, não há só isto. O andar descalço é um detoxe. Porquê? Se o nosso cérebro vai receber eletróns, o nosso corpo vai receber eletróns, e os nossos órgãos vão receber eletróns, que é a carga negativa, vão mexer para andar bem. Estão felizes? Bem. Porque se a pessoa também não está cansada, não está inflamada, está bem. Ou acordar bem, ou dormir bem. Isso faz tudo parte. Porque há muitas pessoas que dormem, mas ao descalço, acordam cansadas. E o cérebro, porque o alar para além do cá é só mais 10 minutos. Portanto, comecem a andar descalço e as pessoas vão perceber a diferença. Até acordam muito, muito mais cedo. Muito mais cedo. Bem, entretanto, depois disto, ninguém começa a andar descalço logo no primeiro dia. Ninguém vai andar descalço e fazer logo 10 quilómetros. Vamos fazer o quê? Baby steps. Os passos de é bem. As pedrinhas, vamos começar a arranjar. Isto ainda aleja, portanto, um soft. O pé, mas vamos começar a andar descalço a pouco e pouco e pouco. Passado o mês, já não ouvi. Já acabou. Acabou. É exatamente. A apanhar o calço. Começa-se devagar. Portanto, para absorver as ondas de choque, um bocadinho primeiro. Ali as faixas do pé já não resistem. Depois, a falar sobre a reabilitação, então, da parte da saúde muscular. A reabilitação dos órgãos. Eu vou falar da minha área, que é a área da massagem desportiva. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma reabilitação pura muscular. Porque quando nós fazemos exercício físico ou atividades, criamos ácido lático. Que é o ácido lático que usa no coce como fonte de energia. Mas depois também entra nas fibrilhas e começamos a estar cansados. Como é que se irá o ácido lático? Ou andar, ou então diminuir o exercício, de uma forma muito mais lenta. Deve estarmos ali naquela e pensando mais lenta. Ou andar um bocadinho, nadar, ou através da massagem desportiva. Portanto, nós fazemos um... Eu depois posso sempre fazer uma demonstração de um os órgão que já vai baixo. Vocês vão agarrar uns pesos, depois se retirar o órgão, automaticamente o ocilático, vocês vão dizer, uou, o que é que se passa? O que é isto? Eu estava a pegar um peso e agora ele pesa uma grama. Eu não sei se já fiz agora isso, não é? Já fiz isso. Ela pôr dois quilos, tac, 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 tac. Quando ela quase iniciou aqui a ginásia, quando o David disse, olha, tens de ir para cá fazer isto. E ela depois, olha, isto não pesa nada. Incrível. E é isto que nós fazemos os jogadores de fome. Portanto, eles antes de entrarem no campo, nós fazemos uma ativação muscular das fibrilhas, tiramos o ocilático e eles correm nem coelhos. Eles nem sentem as pernas. Se é que eles correm aquela posição com o Ronaldo e com o outro, se vocês vêm ele vigir aqueles arranjos, somos nós que fazemos aquilo. Nós provocamos aquilo também. Andar de bicicleta também faz retirar o ocilático, para tirar aquele desequilíbrio da base ácida do nosso sangue, do nosso organismo. E depois, o que nós também fazemos é para tirar as inflamações musculares, através dos processos de alinhamento ligamentar, das articulações, porque alinhar articulações é uma coisa brutal. Se vocês nunca alinharam articulações, posso-vos dizer, só alinhar as articulações do joelho, e até posso falar que o meu garito, o David, teve um problema no joelho, que ele só fez alinhamento, tinha umas doores no joelho, teve a fazer peso, teve um alinhamento no joelho dele, até hoje nunca mais teve, mas já foi há meses, já foi, já é um ano, há mais de um ano, fiz um alinhamento ligamentar, só, nos tendões dele, nunca mais doeu o joelho. Portanto, isto é como é que já trata alta competição, se vocês tiverem um torse, vocês vão quatro semanas para a fisioterapia, ou para os sonhos elétricos, ou ultrassom, se um jogador de futebol tiver um torse, nós temos que retirar um torse em 45 minutos, ele daqui a dois dias está contigo para jogar, vão perceber a diferença, eles andam com canadieros durante quatro semanas, eles em 45 minutos, aquilo já não se passa nada, dá-lhe um bocadinho, mas depois está prontinho, portanto, isto é a reabilitação, a reabilitação de alta condição, a massagem explosiva, ou a motricidade aplicada. Como é que acontecia? Portanto, a motora da afaniga muscular, ou a eliminar, limpar o sistema linfático, fazer a desinflamação, alinhamentos, retirar-se a afanagem de rigidez muscular e prevenção, é com a massagem de alta condição, as áreas condições. Ou então, isto é o que vai, isto é o mutrisfrado aplicado, se a seja, agora faz favor. Estimula, e o que é que vais também fazer? Vai estimular o vosso processo de cicatrização. O que é que é o processo de cicatrização? Imagina, vocês vão aqui para o ginásio, começam, começam magrinhos, a fazer máquinas, não é? E o que é que vai acontecer? As fibras vão rasgar. Ah, isto também, uma vez que fiz outro lomba, não foi? O problema é o lomba, puxei então uma porta para fora e tudo, ficou mais livre. Então é assim, o que é que vai fazer? Nós vamos rasgar os músculos, depois passado mais umas semanas, o músculo já está bem maior. Isto porquê? Porque as fibras têm de rasgar. As fibras rasgam, abrem espaços e depois o músculo no meio cresce. Vocês continuam a fazer máquinas, eles rasgam mais um bocado, o músculo tem de rasgar. Isso é que dói. E o que é que nós fazemos? Nós aceleramos o processo através da passagem metológica. Nós fazemos a massagem, a reabilitação, eles fecham mais um bocadinho e vocês passaram de quê? Dois, três minutos que já estão prontos para fazer o treino, a vez de esperarem um dia. Daí a reabilitação de nutricidade é muito importante. Faz o processo de cicatização e previne também as lesões musculares no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham perguntas para o que fazer. Se vocês tiverem perguntas para o que fazer, estou aqui agora para responder. Força. Vamos lá. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Curiosidade sobre aquilo que eu vou falar? Exercícios de aquecimento. Exercícios de aquecimento. Muito bem. Muito bem. O exercício de aquecimento é o alongamento, por exemplo. Alongamentos. Vamos desmistificar aqui uma coisa que já está aprovada. Alongamento é antes do exercício físico. Não depois do exercício físico. Não depois. Eu vou explicar porquê. Porque se vocês estão a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr como um jogador, etc. Então, fazer isto assim ao joelho, os tendões e os ligamentos já estão tão saturados, que se vocês depois do treino ainda não vão alongar, ele vai entrar em alta pressão. Em grande contração. E podem rasgar. E podem fazer lesões. Está bem? Então, o aquecimento é sempre antes. Agora, sabem como é que se aquece? Muito, muito, muito. Eu já fiz isto na bela. Lá na flor e neve. Eu vou vos explicar uma coisa. Podem se levantar todos. Ok? Mas é um aquecimento brutal. Isto é bom. Isto é bom põe o verbo. É brutal. Brutalíssimo. Isto vai desequilibrar a coluna, o sacro. Quem acredita nisto vai subir a energia que nós temos aqui na coluna, que é Kundalini. Vai subir, vai alinhar a energia que vai passar com os nossos discos energéticos. São os chakras. Há outros novos que nós conhecem mais pelos chakras. São discos energéticos e orgânicos. Então é assim. Toda a gente vai esticar as mãos assim para cima, os braços. E vai ter altura do ombro e as pernas. Estão a altura do ombro. Aí está tudo assim. Está bem? E agora, vão ficar assim para baixo durante o tempo. Estiquem, 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 estiquem. Como se quisessem tocar lá no vento. Estiquem, estiquem mesmo. Eu queria engarrar alguma coisa, mas com os dedos fechados. Sentem o sacro a ser puxado para cima. Que é a base do sacro. Sentem. Agora vão andar para trás. Vamos fazer tudo para trás. Para trás. E vamos olhar para trás. A tentar ver a pessoa que está atrás de nós ou pelo menos uma janela. E vão lá ficar dez segundos. E vão começar a tremer. E vão começar a sentir o sacro ali a cortar. Portanto, o sacro está a começar a se entregar. E agora respiram. Três vezes, cá. Nariz. Boca. Nariz. Boca. Nariz. Sem dobrar os joelhos. Nariz. Boca. E agora vamos para a frente. Calmamente. Calmamente. Para cá. A partir desta hora. A partir desta hora. Não ficámos bastante quentes. Os braços e tudo. O que é que se passou aqui? Estou cheio de calor. Mas eu só fiz isto. Eu não corri. Eu fiz máquinas. O que aconteceu? Viram o que aconteceu? Isto é assim. Isto é um reequilíbrio de todo o organismo. Todo o corpo. Nós fizemos um sobreaquecimento na coluna. Dois graus. Nós aumentámos dois graus de temperatura do corpo na coluna. E a coluna liga-se ao quê? Às costelas. Ou às costelas ligam-se à coluna. Certo? Então estes dois graus foram dissipados por todas as nossas costelas. Que estão a proteger os nossos órgãos. E aquecer os nossos órgãos todos. Precisamos o bem-estar. Então quer dizer, no inverno quando tivermos frio. Fazemos isto dez segundos. E os dois graus de temperatura têm que ir ao longo do exato no inverno. Quando tiverem muito frio é só fazer isto. Às vezes forem precisas para até aquecerem. Já estão quentes. Quando tiverem tremendo, 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 tremendo. Precisa fazer isto. Isto é excelente para quem está muito tempo sentado. E é excelente para quem está muito tempo sentado. Porque isto vai reequilibrar o saco. Como vocês viram no meu saco. Ai, 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 ai. Portanto isso reequilibra. Quanto mais vezes vocês fizerem isto. Mais um bom saco vai direitar. E quem está muito tempo sentado. Em vez de estar assim. Vai fazer este processo. E vai recuperar toda a coluna. Isto vai esculpar hernias durante a vida toda. E o bico de papagaio. E o bico de desfumamos na altura. Está bem? Isto é uma das coisas que vocês podem fazer para aquecer. Fazer sempre. Podem fazer isto todos os dias. Enquanto se acorda. Enquanto se acorda. Amanhã. Antes de ir a raspar a língua. Fazer sempre. Fazer sempre. Está bom? Está bom? Tem mais um ponto de conta queiram fazer? Vamos lá abaixo para fazer demonstração. Obrigado.